Vamos nessa, então estamos recebendo no Radar, hoje a banda Ixos, eu queria que a galera se apresentasse aqui. Marco Avito, baixo e voz. Marcelo Led, bateria. Celso Rofato, guitarra. Antônio Saba, guitarra. Cara, há quanto tempo já tem a banda? Então, o Ixos tem 22 anos aí de estrada, a gente tá na correria aí há 22 anos fazendo Thresh Metal. Da formação original, só eu e Antônio. O Marcelo entrou em 97, o Celso tem dois meses aí na banda aí, com a saída do último guitarrista. A gente tá na batalha aí. Legal, cara. E quantos disso você já tem gravado nesse período aí de 22 anos? Então, a gente tem full, né? Disco oficial mesmo, nós estamos lançando o terceiro agora. A gente gravou lá no estúdio da gente mesmo, todo o áudio. E mixamos e masterizamos lá em São Paulo, no Mister Som Estúdio, lá com o Pompeu e o Eros, lá. A gravação tá muito boa. E a gente tá com um projeto aí de tentar lançar um DVD contando a história da banda, né? Eu acho que a gente vai... a gente tá batalhando sobre isso aí ainda. 22 anos tem muita história pra contar, né, cara? Vocês já tocaram com bandas importantes como o Exo, o Destruction, Tracks, né, cara? Como é que foi essa experiência? Pô, cara, essa experiência de tocar com banda grande, assim, é banda gringa, né? Que são bandas que fizeram parte da nossa juventude, assim, que a gente, pô, a gente viu, pô, aquelas bandas influenciando a gente e tal. Foi sensacional, assim, trocar experiência com os caras, ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. E também aprender alguma coisa de como é que funciona em cima do palco de algo mais profissional e tal. A gente tocou junto com o Exo, dos DRI, Antrax, Destruction, Masterful Fate. Pô, muito legal. Vocês também tocavam, faziam cover dessas bandas ou sempre foi trabalho próprio? Cara, a gente tocava cover de bandas também, cara, a gente chegou a tocar, pô, Slayer, Creator, Antrax, já tentamos tocar, Black Sabbath. Pô, no início a gente tocava, Nuclear Assault, é, no início da banda. A gente tocava muito cover, agora não, a gente tá concentrando mais no trabalho próprio mesmo, fazendo um trabalho mais profissional, tentando divulgar aí o máximo no som mesmo do Exo, né, a nossa cara. Cara, você tocar uma música que se chama Pátria Amada, né, cara? Tem algumas citações até nessa música do hino nacional? Como é que foi a repercussão toda? Cara, essa letra toda é do Marcelo, ele pode responder melhor. O hino todo. É, isso aí foi uma forma de protesto. É, e eu peguei o hino e observei o dia a dia aí, negócio de jornal, os caras falando várias coisas que eu me liguei que tinha a ver com o hino. Como eu queria me dirigir a um certo militar imbecil, que ainda pensa que vive na ditadura, eu falei, pô, militar idiota, qual a forma de agredir o cara sem eu bater nele? Eu falei, pô, zoar o hino, né, aí eu falei, pô, então vamos falar as verdades que estão mentindo no hino. Aí eu juntei as coisas, ficou bacana, e a gente ficou até meio receoso na época de fazer, de repente, foi no segundo disco, né, 2007 que foi lançado. Aí a galera ficou, pô, cara, isso vai dar problema. Falei, ah, então vamos em cana, mas aí o nome da banda fica estampado pra eternidade, né, isso vende mais discos. Falei, então vamos em cana, vamos lançar, cara, aí já deu uns probleminhas, mas não chegou a dar cadeia, não. E a única música em português? É, na história da banda é a única música em português. E no próximo disco você pretende fazer mais alguma em português? Não, não, no próximo disco não tem nenhuma música em português, são todas em inglês mesmo. Tá bem diferente do Tecnologic Pain, né, que foi o disco que tem essa música aí. Tá mais agressivo, mais sujo, então não tem nenhuma música em português. A gente tem vontade de fazer mais uma, mas ainda não rolou. Cara, me diz uma coisa, nesses 22 anos, provavelmente a música de vocês também foi divulgada em revista, em fanzine. Agora com essa era da internet, vocês já estão usando essa ferramenta? Com certeza, né, a gente tem Facebook, né, página do Facebook, tem ReverbNation, YouTube, MySpace, site da gente do Ixos mesmo, né, ixos.com.br, quem quiser acessar. O MySpace é só digitar, o Facebook é só digitar Ixos lá que você vai ver dois, dois perfis, tem um perfil normal, banda Ixos e um da banda mesmo, músico. Então tem que usar, né, essa ferramenta agora é muito procurada. E como é que é a cena do Trash Method, do rock pesado lá no Rio de Janeiro, cara? Por ser uma cidade, né, que é muito ligada ao samba, né, à MPB, vocês têm dificuldade em fazer os eventos por lá ou não? Não, cara, tem um pessoal lá que faz produção de show lá com muita competência, né, que é o pessoal da RMW Fashion Produções lá, que faz uns eventos muito bons, né, e tem outros também eventos mais lugares, vários eventos lá legais. Mas, assim, tipo, o público do Rio de Janeiro tem uma cultura não muito legal com relação à banda autoral. Eles preferem irem para show de banda de cover e tal. Eu não sei como é que é isso fora do Rio aqui, em Porto Alegre, por exemplo, eu não sei como é. Pareceu não ser assim, né, o pessoal compareceu aos shows lá e tal. Mas no Rio tem um pouco essa tendência de o pessoal gostar mais de banda de cover lá. Mas tem público, tem banda pra caramba lá no Rio também, tem muita coisa. Quero agradecer a presente de vocês aqui no programa Radar e boa sorte aí nos projetos de vocês. Valeu, galera do Radar, muito obrigado pelo espaço aí, pela divulgação do caralho. Valeu, Radar! Fala boa!